Olá, sou Alfredo Faria e venho-vos falar um bocadinho de um saiote de maratona no Quintana Nelda. Este set de maratona que nós desenvolvemos aqui na Nelda foi um saiote que já estávamos a pensar há muito tempo em fazer algo deste ano, que era, não tínhamos opções para maratona, e nas provas precisávamos fazer-lhes falta naqueles dias de competição, onde estava mal tempo, onde as columas não eram suficientes, precisávamos usar mais para nos deixar entrar a captador. Chegámos a este trabalho final, está um saiote onde temos várias opções, que é, temos a opção de meter-nos as pegas para quem usar pegas dos dois lados, temos este lado e temos este. Para quem usar só uma, pode fechar e fica na mesma um saiote impremiado, fica na mesma um saiote igual aos outros, não é? Temos estes ajustes, que eu já vos explico, quando eu tenho o arco para que serve, e é um saiote extremamente light, não vai ser este peso destas 70 gramas que vai fazer a faceta de uma, é obviamente competitivo, é um saiote que foi pensado mesmo para competição. O saiote, como eu falei, como eu falei, aplica-se no barco da mesma forma que todos os outros, não é? Soluciona o conceito, é exatamente o mesmo. O saiote. Neste caso este barco só tem uma pega. O que é que fazemos? O que é que fazemos? Abrimos, abrimos, abrimos aqui este barco, que tem aqui, batemos aqui, e é o barco. Tem aqui um barco, onde passamos este barco por baixo, por aqui, ok, e fica, precisamos das pegas para correr, e este lado, como não temos pegas, está a puxar. Mais, depois temos aqui o fecho, estes ajustes todos, são elásticos do lava, depende do tamanho do barco, da exigência de cada atleta. Para que serve? Para quando nós abrimos o fecho, estamos a competir, abrimos o fecho, e ele, se nós adaptarmos isto à vida, no meu caso, a necessidade de competir é esta. O que acontece? Quando abrimos o saiote, ele recolhe automaticamente, e podemos sair e entrar à vontade, porque nunca temos o risco de que o saiote, o material ficar em cima do barco. E mesmo para entrar, o que acontece? O que acontece? Quando entramos, tem aqui uma peça, a melhor ver o brilho, para nos dar mais jeito para abrir, para ser mais fácil. Fechamos o saiote, e o saiote dá material fechado. Depois, também temos ajustes aqui em baixo, aqui atrás, caso a pessoa seja mais larga ou mais fina. E depois, também temos estes ajustes aqui, para quem quiser, aqui atrás. Se for uma pessoa que é meu amigo que está de trás, se for de estar aqui, o saiote tem que mudar. É altamente ajustado, por todo, é muito simples, é rápido. Se for uma pessoa que está de trás, há 15 anos, e tem maratona. Sim, só faço competição. Faço maratona e faço algumas provas de pista, mas é para só fazer uma dúvida, e também gosto de estar ali naquele ambiente. É para tirar alguma competição, mas é maratona. Só tenho uma dúvida. E não, foi o terceiro lugar, no prato, com a pessoa que não recebi, e tal, e pronto. E tal, e pronto. O que é para tirar uma sub-seguir, muitas vezes. Ah, o cabelo não convida, e temos tempo, e não, 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 não. É espacelhante. E pá, me tive aqui uma brincadeira, com toda a gente, um lobby qualquer, um mágico, e depois, pá, começaram a criar, e teve mãe cada vez mais, e, pá, e descobri ela sempre com o cabelo também. E, pá, e cheguei à conclusão que se for, pá, se eu não tenho esse com aquele, posso ir à melhor, as pessoas podem ganhar. E eu ia estar em estado, na condição, e... Ah, não, 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 não. Pela manhã gosto mais dos passarinhos, e pela tarde gosto mais dos passarinhos. E aí